No mês de dezembro, grande parte do mundo para para celebrar o Natal. Mas a época do ano é muito importante também para os judeus de todo o mundo e de Israel. Durante oito dias, o judaísmo celebra o Hanukkah, a chamada Festa das Luzes. A festividade marca a vitória dos judeus sobre o regime sírio-greco de Antíocos e a reconstrução do Templo Sagrado. Quando os judeus começaram a obra, só havia óleo para afastar o frio por poucas horas. Milagrosamente, o óleo durou por oito dias. A partir daí, os judeus acendem oito velas durante o Hanukkah, uma para cada dia do milagre. As crianças amam o feriado porque jogam o peão, chamado Drydel, e ganham um presente em todos os dias da celebração. O Hanukkah também é época de mesa farta. Entre os pratos estão látiques de batata, uma espécie de panqueca, e o sufganiô, um doce muito parecido com os sonhos. O início do feriado, que este ano começou na última quarta-feira, sempre muda, já que a comemoração usa o calendário lunar. Com tanta história presente e comida boa, só dá para desejar. Hagi Hanukkah Samyaki, que em bom português quer dizer Feliz Hanukkah.